Se você está em busca de pulseiras chiques para o seu Apple Watch, esse vídeo é para você. Eu fiz uma compra recente no AliExpress e comprei três modelos diferentes de pulseiras de couro para o Apple Watch. Estou super satisfeita com elas, então vamos lá que eu vou te mostrar todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de começar, não esquece de me dar um joinha se gosta do conteúdo aqui do canal, se inscreve se ainda não for inscrito. E só lembrando que todos os links das pulseiras que eu estou mostrando aqui para vocês hoje estão na descrição. E rapidamente, uma dica para vocês de uma plataforma incrível que dá acesso a mais de 200 aplicativos para iOS e macOS sem custo adicional. O Setup. Você simplesmente faz uma assinatura e tem acesso a qualquer app da lista que você quiser. Você tem a opção de usar o Clima Mac X, My Node, Gemini e muito mais. Além disso, uma super vantagem é que você pode testar o Setup, todos esses apps gratuitamente. Para fazer isso, é só usar o meu link afiliado que está aqui na descrição. Então vou começar com essa aqui que eu já estou usando, que é uma pulseira de duas voltas. Ela está disponível em quatro cores diferentes, brown, black, orange e starlight. Então marrom, preto, laranja e estelar. Essa aqui é a marrom, eu achei muito chique, gente, sério. Obviamente ela não é de couro legítimo, né? É de couro ecológico. Mas, na minha opinião, valeu super a pena pelo preço. Ela está saindo R$25,00 nesse momento. Ela está disponível para todos os modelos de Apple Watch menos o Ultra. Então, R$38,00, R$40,00, R$41,00, R$42,00, R$44,00 e R$45,00 milímetros. Mas não está disponível para o R$49,00. Apesar de que o conector funciona. Então, se por acaso você quiser usar com o Ultra, vai entrar aqui o conector. Lembrando que o meu Apple Watch é o Apple Watch Series 8, de 45 milímetros. E a cor é estelar, então você pode até notar aqui a diferença de prata para estelar, né? E também aqui o conector de metal é brilhante, né? Não é fosco igual o Apple Watch. Então, tem gente que se incomoda com essas diferenças, mas eu achei que ficou bem bonito. Vou tirar a pulseira para mostrar para vocês os detalhes e também como colocar, né? Que pode ser meio confuso, porque olha só como ela fica quando você tira. Então, para colocar é só posicionar o relógio, obviamente. A parte menor fica na parte de cima do relógio e a parte mais longa você coloca na parte de baixo. Daí é só dar uma volta, no caso eu prefiro dar a volta para cima, né? Para a esquerda, mas você pode também dar aqui para a direita. Eu prefiro como fica aqui para trás. Daí você vai dar a volta, pegar aqui essa parte e daí vai fechar igual qualquer relógio normalmente. Então, é assim que coloca. Mas deixa eu mostrar os detalhes para vocês, porque eu achei os detalhes... Gente, qualidade muito boa mesmo. Olha só aqui os detalhes do pês-ponto. Essa é a parte externa, né? E a parte interna da pulseira. Muito boa mesmo a qualidade. Eu, no momento, não tenho como falar para vocês sobre a durabilidade, porque eu comecei a usar faz super pouco tempo, né? Mas eu acredito que a durabilidade seja ok, porém não é aquela pulseira que vai durar a vida inteira, né? Até porque ela não é de couro... Couro-couro. É de couro ecológico. Couro ecológico tende a durar menos. Então, muito satisfeita com essa pulseira. Aqui também está super fácil de colocar e tirar. Então, não está tendo aquele problema do conector não encaixar muito bem. Está bem bom mesmo. E agora eu não me lembro se eu já falei o preço para vocês, mas ela está saindo R$25,79. E o frete, no momento, está gratuito. Se você gastar mais de R$10,99. Então, talvez você pague pelo frete. Mas fica aqui uma dica que se você comprar... Geralmente, né? Se você comprar mais de um item da mesma loja, você paga somente um frete. Então, eu acho que super vale a pena. Continuando, eu também comprei esta pulseira aqui, também de couro. Então, mais uma de couro ecológico. Ela está saindo por R$31,62. Tem entrega gratuita. E ela está disponível para todos os modelos de Apple Watch, incluindo o 49mm. Aqui está listado o 49mm também. Então, desde o 38 até o 49. Então, deixa eu colocar esta pulseira para mostrar para vocês como que fica. Lembrando que o meu Apple Watch é o Estelar. Gente, eu achei muito chique essa pulseira. Essa aqui eu já usei mais do que aquela outra ali de duas voltas. E eu achei super confortável. Então, obviamente, um ponto positivo. A única coisa que eu notei durante o uso é que ela puxa os pelinhos do punho aqui na lateral. Não sei porquê. Eu acho que depois de um tempo de uso, isso para de acontecer. Mas acho que vale considerar isso, né? Em geral, extremamente satisfeita com a qualidade dessa pulseira também. Eu achei os detalhes também. Aqui o pês-ponto tem uma qualidade muito boa. Está super bem feito. E é assim que ela fica no punho. Então, se você está procurando por uma pulseira aí para sair, né? Vai jantar, vai almoçar fora, alguma coisa desse tipo. Quer deixar o seu Apple Watch com uma cara mais chique, mais arrumada? Eu achei essa aqui uma ótima opção. Tanto essa quanto a outra de couro. Vou mostrar mais de perto também, para quem gosta de ver mais detalhes. Então, olha só aqui a parte interna. Ela é mais durinha, assim, no início, mas isso também acontece em pulseiras de couro-couro, né? Então, com o tempo de uso, ela vai dando uma amolecida. E, obviamente, gente, acredito que a durabilidade dessa pulseira aqui seja parecida com a outra. E depois de um tempo de uso, eu atualizo vocês aí o que eu estou achando, se eu acho que a durabilidade está boa ou não. Mas gostei bastante dessa pulseira aqui. Eu até nem sei agora qual que é a minha preferida, que eu gostei muito das duas. E finalizando, essa daqui foi uma compra do Pedro, meu marido. A pulseira Link de couro. Ele comprou pensando no Apple Watch Ultra, né? Mas também serve no 45 milímetros. Eu gostei bastante dessa pulseira. Eu achei que, visualmente, ela está, bom, está muito bonita. Única coisa é que, ainda mais comparando, né, com a da Apple, a gente já teve a da Apple também. Eu não sei como que eu vou conseguir mostrar isso para vocês. Mas está vendo que aqui, na parte de baixo, ela fica mais reta? Parece que ela não fica redondinha no punho. Então, talvez você se incomode com isso. Mas eu não acho que é um ponto, assim, negativo. Ainda mais, lembrando, né, do valor. Ela está saindo, gente, por R$8,99 nesse momento. Eu acho que eu paguei mais caro que isso. Está numa promoção agora. Eu fico sempre chocada com os preços dessas pulseiras do AliExpress. Mas, assim como as outras, ela é de couro ecológico. Não é couro legítimo. E ela está disponível para os modelos de Apple Watch 42, 44, 45 e 49 milímetros. Então, não tem para os Apple Watches menores. Sobre os imãs, que é algo extremamente importante, né? Eu achei que eles são bem fortes. Mas não é aquela pulseira mais segura de todas, assim, na questão de quando você abre, é mais fácil dessa pulseira cair do que os outros modelos, né? Então, eu até confundo o lado, às vezes, para colocar. Mas, olha só. Os imãs são bem bons. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Ah, um detalhe, não é um ponto negativo, mas, para mim, eu gostaria de ter tamanhos diferentes dessa pulseira. Porque, olha só, para mim, quase fecha aqui no meu punho, quando eu ajusto o tamanho. Olha só, quase dá uma volta completa. Então, eu preferia ter um modelo um pouquinho menor para ficar um pouco mais bonito, né? E também, enfim. Mas não é um ponto negativo, só alguma coisa e um item extra para você considerar na hora da compra. E essas são as novas pulseiras de Apple Watch de couro que eu comprei recentemente no AliExpress. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua favorita. Eu não consegui eleger uma favorita ainda, mas, talvez, essa daqui eu achei super chique. Chique e clean ao mesmo tempo, sabe? Então, eu gostei muito. Mas me conta aqui embaixo o que você achou. E se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha e de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.